Nesta última terça-feira, reunidos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o ministro Cássio, e no Ministério da Agricultura, com o ministro Wagner Rossi, lideranças do Arroz, Federal Arroz, IRG Farsul, da APROSOJA, da Farsul, da CNA, da OCB, da ABRAPA, do Albuidão, enfim, todas as entidades discutindo o que nós vamos fazer com as dívidas que os produtores rurais têm neste ano. Então nós temos um problema sério, não só no arroz, que foi afetado pela falta de produção, pela quebra de produção, o arroz do Rio Grande do Sul pede hoje um bilhão de reais, a soja, nós colhemos 1 milhão e 500 mil toneladas de soja a mais do que 2009, e faturamos um bilhão de reais a menos que 2009, o arroz fatura um bilhão a menos que 2009, o fumo fatura 600 milhões menos que 2009, então nós temos esse problema no Rio Grande do Sul e tem o problema do Brasil. No Brasil hoje, a soja, por exemplo, nós colhemos 10 bilhões de toneladas mais do que 2009, e faturamos 6 bilhões a menos que 2009, portanto, esses produtores do Brasil inteiro não vão conseguir honrar as parcelas dos custeios prorrogados que nós vimos arrastando daquela seca desde 2005, por exemplo, os próprios investimentos que vencem esse ano, então de todas as áreas nós estamos pedindo essa prorrogação das parcelas de custeio prorrogado e de investimento que estamos vencendo agora em 2010. Discutimos a semana passada no Ministério da Agricultura e no NDA, e voltaremos a essa discussão a semana que vem no Ministério da Agricultura e também com o próprio BNDES e com o Ministério da Fazenda. Então, esse assunto continua e é um alerta que deixamos agora a todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul, pequenos, médios e grandes. O pessoal do arroz, o pessoal da soja, o pessoal do milho, o pessoal do trigo, o pessoal dos suínos que sofreram muito, o pessoal do leite, o pessoal do frango, enfim, do boi, todos aqueles que têm problemas, nós estamos buscando uma forma de equacionar a situação destas dívidas que estão vencendo agora em 2010, principalmente os investimentos e os custeios prorrogados.